Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje, a era não é um assunto muito habitual falar da parte das áreas dos polígonos, mas isso foi uma curiosidade que eu acabei vendo, que talvez seja útil na vida de vocês, sei lá. É só uma curiosidade, mas eu acabei dando uma pesquisada e eu vi que talvez seja útil no momento que nós teremos que fazer aquela análise ergonômica, porque talvez, eu tenho ainda que pesquisar, mas eu acho que a mudança dos pontos lá, que nós vamos montar um modelo para fazer o cálculo das questões ergonômicas em relação à altura e como que esta altura interfere nos outros parâmetros. Então, a gente precisa ter um limite de altura. E para isso, a gente vai fazer alguns cálculos. Aí eu pensei que talvez a gente chegue a utilizar isso, mas eu, mesmo que não chegue a utilizar, o que eu acho que é bem remota, que é bem remota a possibilidade de a gente utilizar esta ideia, eu vou apresentar. Vocês olham aqui, há cálculo da área de polígonos, aí a gente já viu tudo, já vimos. Só que existe um método universal para o cálculo de qualquer polígono, seja ele regular ou não. Então, se você calcular, ele quitou qualquer polígono que você tiver. Se você souber as coordenadas dos pontos dos polígonos, você acha a área. Esse é o método de Gauss, não sei das quantas, que é o método que ele criou, que permite, então, esse cálculo. Então, se eu tiver as coordenadas daqueles pontos ali, eu montei aí para vocês uma espécie de um trapézio, né? Então, nós temos uma área de trapézio aqui, nós temos quatro pontos, né? Porque como é um trapézio, ele vai ter quatro vértices e quatro lados. Porque ele é um quadrilátero. Beleza. Vamos plotar, colocar aqui do lado do gráfico, quais que são os valores das coordenadas desses pontos. Olha só. Quatro. E aí nós vamos repetir o último, o primeiro. Aí o que você faz? Vejam só. Nesse método, você começa assim. Você começa de um dos pontos, vamos começar pelo 1, e vai ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, certo? Então, vamos partir aqui pelo sentido horário. Tá? Então, a gente começa na coordenada ponto 1. Vejam só. Ela está no valor de x igual a 3, e o y dela é 7. Tá bom? Próximo. Vamos, próximo agora, que é o ponto 2. A coordenada x dele é x4, e o y dele é 7 também. Então, x4, y7. Próximo ponto. x6, esse aqui, x6, y2. Então, 6, 2, 2. Próximo ponto. Vejam só. Esse agora é o último ponto. x1, y2. Então, ponto 1, 2. E esse aqui a gente replica, né? 3 e 7. Vejam só. Tem o conjunto de pontos que eu preciso aqui, e esse aqui é o repetido. O que eu faço? Pelo método desse gaúcho, e pelo método de gaúcho, você vai fazer o seguinte, calma. Você vai desenhar uma matriz, assim, uma matriz, tá? No caso, é um determinante, né? E você vai colocar, da ordem que você fez, no sentido que você fez, nos pontos, você vai colocar, deste lado, o valor de x, e aqui, um dos valores de y. Então, você vai pôr aqui. 3, 4, 6, 1, 3. Aqui você vai colocar, 7, 7, 2, 2, e 7. Beleza? E agora, você vai fazer o seguinte, você vai calcular, o determinante dessa matriz, certo? Vamos fazer o determinante. Primeiro, os diagonais principais, que são essas daqui, e depois, as nossas, eu já vou colocar o cor, diagonais secundários, que vão ser negativos, tá bom? Primeira coisa, então, esta diagonal, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 2, 8, 6 vezes 2, 12, e aí, 1 vezes 7, 7. Agora, os valores negativos, eu tenho uma ridícula, 7 vezes 4, menos 28, lembre de colocar o menos, 7 vezes 6, menos 42, 2 vezes 1, menos 2, 2 vezes 3, menos 6. Agora, a gente vai fazer a soma, um só, e aqui, nós vamos a soma, desses valores negativos, 28, mais esse, menos 2 aqui, menos 28, mais menos 2, vai dar, menos 30, menos 36, vai dar, menos 78, aqui pra nós, tá bom? E aí, no lado positivo, nós vamos ter, então, 19, mais 29, né? Esse aqui, 12, mais 7, 19, e aí, 20, mais 8, 29, então, 19, mais 29, 1, 2, 3, 4, 48, então, 48. Agora, o que a gente faz pelo método dele? A gente junta os dois e tira o módulo da soma dos valores das diagonais, das diagonais principais com as diagonais secundárias. Isso aqui vai dar, já dá pra ver que vai dar menos 30, certo? Como é o módulo disso, vai dar 30, tá vendo? Deu 30 a nossa, ah, vou fazer um número, vou fazer um certo, deu 30. Essa é a nossa área? Não, não é. Basta só, então, a gente dividir por 2. Vai dar, então, vai dar 15. Então, a nossa área é 15 unidades de área. A área desse trapézio é 15 unidades de área, unidades de área, certo? Tá, vocês vão dizer, tá bom, mas é você que está dizendo, pode provar? Então, tá, então, vamos provar que essa área, por esse método da 15 unidades de área, é, de fato, a área do trapézio. Para isso, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar a fórmula do cálculo da área do trapézio. Se vocês se lembram bem, a fórmula do cálculo, só que o valor que deu 15 unidades de área. Se vocês se lembram bem, a fórmula da área do trapézio é base menor mais base maior, vezes altura sobre 2, tá certo? Essa é a fórmula da área do trapézio. Esse nosso trapézio, ele não tem uma base, então vamos pegar a base menor dele. Aqui, ó, tá de 3 para 4, vai 3 para 4, então, vai dar 1, a diferença ali dá 1, então, esse trecho aqui é 1, a base menor vale 1, certo? E a base maior vai de 1 para 6, 6 menos 1, 5, então 1, agora mais a base maior, que é 5. Vamos multiplicar pela nossa altura? Nossa altura, então vejam só, vai de 2 para quanto? Para 2, para 7. Então, 7 menos 2, multiplica por 5. E aí, no final, divide tudo por 2, certo? Isso aqui vai dar 6 vezes 5, dividido por 2, corta o 6 com 2, né, dividido em cima e embaixo por 2, e aí aqui 3, 3 vezes 5, 15, 15 unitados de área. Ou seja, o valor que nós calculamos é o mesmo que deu para a fórmula, especificamente para isso aqui. Esse aumento do Hilton de Gauss, ele pode ser interessante para a gente no momento que nós fizermos algumas operações, talvez a gente venha usar, então, nessa parte ergonômica, quando a gente fizer, quando nós fizermos algumas operações, pensando que a área vai se manter, e a gente sabe alguns parâmetros, mas a gente não sabe a avaliação, por exemplo, desse ponto, certo? Eu sei que ele está numa determinada posição X, mas eu não sei o valor da altura dele, o valor de Y. Aí a gente pode, talvez, chegue a utilizar, pensando que a área se mantém, e utilize esse método aí para calcular. Eu acho improvável, mas, quem sabe? Então, isso daqui era mais uma curiosidade, então, não é, digamos, necessário, que vocês saibam, mas era uma curiosidade que eu achei interessante de tratar com vocês. Então, muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido claro, mas é só uma curiosidade mesmo, então, obrigado para vocês, e uma ótima semana para todos.